E no vídeo de hoje, uma reflexão sobre os decks de Output Practice. Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Félio Romeira e esse é o Euzo Romeira, que faz um tempo aqui que não aparece nos nossos vídeos, mas quem assistiu os vlogs iniciais, ele estava sempre presente, né? Toca aqui. E hoje ele resolveu gravar com a gente o vídeo de inglês, porque ele grava os vídeos de terça e se vestiu de super boy. Super boy. Agora é o Sônico Super-Heroi. É o Sônico Super-Heroi. E vamos lá à conversa de hoje de inglês. Então, gente, hoje é sábado, então hoje é dia da nossa reflexão semanal sobre o nosso curso e o nosso andamento. E hoje eu não vim dar nenhuma dica, eu vim contar a minha experiência com Output Practice, que já está fazendo alguns mesinhos aí, que eu vou anotar aqui quantos, mas que eu cheguei aos mil cards, mil cards de Output Practice. Então, antes da gente começar o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui porque ajuda muito no crescimento do canal. E aí, galera, o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu pensei, gente, mil cards, mil cards é muita coisa. Tanta gente me lembrou lá no início do curso que o Mairo deu uma aula em que ele falava assim, sobre o número de palavras que você tinha que saber em inglês e ele chegou a citar mil palavras, dizendo que tem muita gente que fala que com mil palavras você consegue se comunicar bem. Então, eu pensei, gente, mil cards, quantas mil palavras eu tenho? Porque é claro que algumas se repetem, mas tem muita palavra nova lá. E eu estou com um deck com mil, então eu acho que é hora de fazer uma reflexão de como funciona essa prática e se realmente ela está funcionando para mim. Então, os decks de Output, como eu já falei aqui no desenvolvimento do vídeo da sexta fase, eles começaram com oito decks iniciais, tá? E dentre esses oito decks iniciais, o Mairo chegou a comentar que isso englobava cerca de que... E é o Mairo. O Mairo é o meu professor de inglês. É. Agora deixa a mãe gravar. Obrigada. Quinhentas frases, tá? E ele falou, você pode fazer muitas variações com isso. Agora que eu estou com o dobro, porque depois do oitavo deck, ou do nono, esqueci, mas eu escrevo aqui para vocês, começaram os decks temáticos. E ele essa semana até liberou mais decks temáticos, então tem muito mais do que isso liberado, do que mil cards. No entanto, eu cheguei a um número mil agora, porque eu estou estudando cinco cards novos do Output Prats por dia, porque eu tenho mais cinco do baralho do Expander que caem automático e às vezes, muito raramente, eu minero alguma coisa. E essa é a minha realidade, mais do que dez cards novos por dia, com esporadicamente eu botar um plus nesse número, tá ok. É a minha realidade. Mais do que isso, não é e vai dar problema. Então, gente, naquela reflexão, a gente falou que como os objetivos dos decks eram aprender a escrever e falar, desenvolver a fala e a escrita. Foram esses os objetivos. Depois do desenvolvimento dos decks de temáticos do Output, o Mairo chega a falar que a gente pode descartar a questão da escrita, só que antes dele falar isso, eu já não estava mais escrevendo, porque, como quem me acompanha aí sabe, eu não reviso pelo computador, apenas duas vezes na semana. O resto dos dias é via aplicativo do celular e daí não é tão fácil assim de escrever. Acontece que eu comecei a não escrever os decks. apenas pensar e falar as frases elaboradas do Output. Então, quando ele falou isso, eu disse, já estou há milhões de anos luz na frente. Daí, gente, vamos considerar, então, o desenvolvimento da fala para os resultados e a avaliação que eu vou fazer hoje. Está descartada a escrita, tem razão dele já ter descartado e por eu não poder avaliar isso mesmo que eu não estou fazendo. Vamos ser realistas. Então, gente, vamos considerar, Kelly, a sua fala se desenvolveu você estudando mil decks de Output Prats. A resposta entre sim e não é não. Sim. Por que eu respondi não? Porque o que eu percebo hoje, que para mim, tá, essa é a minha experiência, ela pode ser completamente diferente para você. A fala, ela envolve muito mais uma questão de agilidade mental em formulação de resultados em inglês e de, também, desprendimento quanto à ansiedade. E isso, não, gente, isso não desenvolve com Output Prats. O que eu percebo que, assim, o que poderia ser afirmado com toda certeza que o Output Prats se faz por nós? Uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar em vídeo bem antigamente ou se simplesmente foi nos comentários por uma dica de um comentador que disse que fazia cards em português, tipo, frases em português para ele transformar em inglês e que isso desenvolvia o pensamento em inglês, ajudava o cérebro a pensar em inglês. E, basicamente, o Output Prats é isso, ele te larga uma frase em português e você vai pensar em inglês essa frase. Então, para pensar em inglês, eu acho que o Output Prats me ajudou muito. Então, gente, Kelly, tu aprendeu essas mil frases? Sim, com certeza eu aprendi essas 500 mil frases. E como o Mário disse nesse vídeo, que ele estava falando sobre as 500 primeiras frases, que eu acho que são os primeiros oito decks, ele falou o seguinte, ah, e agora vocês já sabem 500 estruturas, porque como eu falei, os decks iniciais, eles são gramaticais, e dentre essas vocês podem montar as suas próprias estruturas. Quando aparece a frase em português, rapidinho eu consigo desenvolvê-la em inglês. E vamos considerar que, vamos considerar não, isso é fato, que os oito primeiros decks são estruturas gramaticais, e isso ajudou muito na elaboração da minha gramática, até para falar, tá, gente? Muito, porque eu revisei toda a gramática, porque o curso, ele, como vocês sabem, ele não é focado na gramática. Posterior a isso, o Mário começa a dar umas aulas de grammar lesson, para deixar a gente aware como fala ele, tá, e não para ensinar gramática. Considerando isso, achei super importante esses decks de output, porque realmente eu consegui compreender a gramática, e essa gramática que ele diz que engloba quase que 100% da gramática do inglês nesses oito decks, serviram demais nesse sentido para mim. No entanto, para fala, eu acho que o deck de output, ele gerou um problema, porque ele me gerou uma dependência visual. Sim, eu acho que eu estou na dependência daquela bengala visual, onde, para eu falar uma frase, eu vou ter que pagar, I am not gonna have to pay, tá? É uma frase que tem um deck lá. Eu preciso enxergar a frase na minha cabeça, porque eu estou acostumada a enxergar, para fazer a minha cabeça pensar em inglês. Então, isso pode não acontecer para vocês, porém, para mim, hoje, com tantos meses de output, e com mil cards, que deveriam ser dois mil, né, porque eu estou fazendo cinco por dia só, né? Então, se você tivesse esse tempo, você teria dois mil, porque o Mário manda fazer dez. Eu estou com a bengala visual. Então, gente, qual é a conclusão que eu tiro? Que para o modo que ele foi desenvolvido, que seria para desenvolver a fala, nesse sentido, nesses meses, nesse número de cards, ele não está acontecendo isso, mas ele está me ajudando, sim, a pensar em inglês, ele me ajudou a construir uma gramática mais sólida na minha cabeça. E essa é a minha opinião de agora. Eu quero deixar isso claro, porque conforme a gente vai avançando, a gente muda, tá? E eu vou trazer para vocês as minhas experiências e as minhas compreensões daqui a um tempo. Sim. Por quê? Porque eu permanecerei fazendo. Por quê? Apesar de, no momento, ele não me entregar resultados pelos quais eu estava esperando que seria o desenvolvimento da fala, eu gosto de fazer os cards do Output Prats. Sim, eu gosto. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que achou chato, que... N coisas. Mas eu gosto. E eu acho, eu já falei para vocês, que essa é a magia do estudo. a gente conseguir evoluir baseado em coisas que nos agradam, que nos dê prazer. Então, eu gosto desses decks. Não faço por obrigação. E acredito ainda que ele possa me trazer muita coisa, porque esse negócio de me ajudar a pensar em inglês, que eu acho que é uma coisa que está sendo desenvolvida sim, já é um excelente resultado. O final tá difícil. O final tá difícil, como disse o Enzo. Essa é a terceira tentativa de encerrar o vídeo, porque não tá gravando. Vamos lá, então. Gente, essas foram as reflexões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuarei trazendo coisas pra vocês, os meus resultados, e atualizando sobre a minha opinião do Output Prats. Então, boa semana de estudos. Um beijo pra vocês. E até semana bem. Tchau. Tchau.